Olá gente e sejam muito bem-vindos aqui à segunda parte do vídeo de aquisições barra ofertas da altura de Natal. Se vocês não tiverem visto o primeiro vídeo, eu vou deixá-lo aqui embaixo na descrição com o linkzinho ali todo pipi à maneira e vamos mas é já passar aquilo que interessa que são as aquisições ou melhor a continuação das aquisições que eu fiz do primeiro vídeo, ok? Fiquem por aí e vejo-vos já a seguir à introdução. A última oferta é o filme Chappie, pois é, concluo assim a trilogia dos filmes do Neil Blomkamp e devo dizer que gostei dos três filmes mas eu acho que os filmes foram regredindo um pouco desde o District 9 ou seja, é o District 9, é o Elysium e é este. São todos filmes porreiros, ficção científica, com muita ação, com alguma violência mas o District 9 tem qualquer coisa que o distingue destes dois mas, obviamente, não me estou a queixar porque, de qualquer maneira, eu gostei imenso destes dois filmes eu já os vi, como é óbvio não vi em Blu-ray, mas já vi os filmes neste caso aqui eu já espreitei apenas para ver a imagem parece estar uma imagem do Caracers, mas não posso falar muito mais ao pormenor porque ainda não vi o filme todo. A nível de extras, aí sim, tem aqui uma lista bastante porreira parece ter aqui todos os making-offs e todas essas coisas a que nós temos direito isto também tem uma outra edição especial de dois discos mas sem ser com esta arte mas estava mais cara e pronto, isto foi a oferta mais uma vez quero agradecer às pessoas que me ofereceram isto muito obrigado e este, pronto, faz com que eu fico com a trilogia dos filmes do Neil Blomkamp concluída, pelo menos para já. Passando agora ao antepenúltimo já faz parte das aquisições e este é um daqueles que desceu muito rapidamente de preço mas que eu até percebo porque é um filme muito bom que é aqui o 13 Horas o título original disto é 13 Hours The Benghazi Soldiers Secret Soldiers of Benghazi é uma coisa assim do género, é um nome um bocado grande isto é um filme de Michael Bay para aquelas pessoas que dizem que o Michael Bay só faz é lixo vejam este filme porque desta vez ele não fez um filme estúpido não fez um filme só com explosões apenas porque sim se bem que eu gosto desse género de coisas é para a espetacularidade da coisa mas realmente ele às vezes exagera um bocadinho agora, isto é daqueles filmes que comprovam que quando o Michael Bay quer consegue fazer bons filmes e este desceu muito rapidamente de preço estava à venda por 10 euros agora, não trazem extras? nada é isso é que desaponta um bocado porque os filmes da Paramount normalmente até costumam vir bem apetrechados a nível de extras agora há um promenor eu vi este filme à venda na mesma loja e não tinha fixado os 10 euros de preço e eu fui ver a parte de trás e o preço que estava fixado pelo menos o preço que tinha anteriormente era de 32,99 euros a sério 32,99 euros por um filme que nem sequer extras tem nem sequer vem em steelbook uma edição normal e depois perguntam às pessoas porque é que elas muitas das vezes recorrem à pirataria porque é que recorrem aos downloads ilegais meus amigos, eu sei que estas coisas são caras custam dinheiro para se fazer mas não devem custar assim tanto porque eles são um bocado golosos quando muitas das vezes pedem os preços pelas coisas aliás, num dos outros filmes que eu vou mostrar já a seguir vocês também já vão ficar a perceber mas de qualquer maneira é um filme muito bom para quem fala mal do Michael Bay vejam este filme que acho que vocês vão mudar de ideias acerca deste realizador chegámos ao penúltimo filme e este é daqueles que eu raramente compro estas edições raramente dou mais que 10 euros seja por que edição for mas pronto, estávamos na altura do Natal e eu pronto, consegui juntar algum dinheiro vou perder o amor ao dinheiro tanto neste como na edição que eu vou mostrar a seguir porque pronto, não é todos os dias que se compra isto mas este era um filme que eu queria mesmo muito já fiz uma crítica sobre ele aqui no canal e esta edição é do Caraças que é o filme San Andreas aqui na edição em Metal Pack com 3D e tudo reparem bem nisto vejam, não sei se está para ver muito bem por causa do reflexo mas reparem bem nesta arte aqui e depois tem também aqui o nome em cima tem aqui atrás tem de lado tem esta parte aqui atrás se vocês forem a ver por dentro tem também aqui arte interna tem os dois CDs tem o Blu-ray tem o 3D tem extras tem tudo custou um bocadinho mais é verdade, mas valeu a pena agora há um pormenor estas edições estão agora à venda por 15 euros algumas destas está esta, está o filme Jupiter Ascending e esta há mais uma ou duas e na mesma loja eu vi a edição normalíssima deste filme apenas com uma caixa normal com os mesmos extras não tem o 3D e eles pediam 25 euros pela edição como é que é? eu gostava de saber qual é que é o critério há pessoas que dizem que tem a ver com com as distribuidoras que às vezes muda a distribuidora mas meus amigos se uma edição destas uma edição toda XPTO com extras com 3D com metal pack com tudo aquilo que temos direito está em promoção a 15 euros quem é que é o mente capo que vai dar 25 euros por uma edição normal é pá por muito que as pessoas não estejam interessadas em comprar estas edições todas XPTO mas pelo preço de qualquer maneira valia a pena comprar esta em detrimento da outra eu não entendo sinceramente não entendo qual é que é o critério de escolha dos preços que eles fazem mas pronto se vocês souberem por favor alguém me diga lá em baixo na zona dos comentários porque eu não consigo entender de qualquer maneira esta é uma aquisição que eu tinha mesmo que adquirir porque este teve à venda por 35 euros e agora esteve nesta promoção não sei quanto tempo é que isto vai demorar por isso há que aproveitar e pronto era a altura do Natal porque não e agora para terminar pessoal a última edição deste vídeo bem esta é daquelas que eu nem acredito foi um pouco mais cara é verdade mas como eu já disse foi à altura do Natal eu consegui reunir algum dinheiro como eu já não comprava filmes nem edições há mais de 8 meses é verdade há muito tempo que eu não comprava edições destas e só comprei agora porque era Natal e porque houveram algumas promoções e isto aqui é uma minissérie de 10 episódios que me ficou por menos de 20 euros porque por uma minissérie ou por uma série por menos de 20 euros quando é boa vale sempre a pena e esta minissérie tem uma outra que não está diretamente interligada mas é dos mesmos produtores Steven Spielberg e Tom Hanks que também ninguém conhece nem fizeram um filme chamado Resgate do Soldado Ryan nem nada pronto ninguém conhece estes filmes e basicamente é uma minissérie também que fala deste mesmo assunto mas sobre outra parte digamos assim vocês já vão perceber porque que é a série Irmãos de Armas mas a série que eu comprei foi a série The Pacific aqui da 2ª Guerra Mundial Tom Hanks e Steven Spielberg novamente normalmente também mas novamente aqui em grande eu nesta edição estava aqui à espera que eles tivessem esta parte dentro que fosse aquelas desdobráveis mas não é apenas aqui os toros com os vários Blu-rays isto também tem ali uma arte interna por trás mas tem que estar a tirar os Blu-rays todos não vale a pena e basicamente isto também tem aqui os extras como vocês podem ver tem um disco só de extras são 6 Blu-rays 5 com os episódios cada um tem 2 episódios e acho que cada Blu-ray tem alguns extras tipo documentários pequenas entrevistas e depois ainda tem mais um outro Blu-ray já ia dizer DVD tem um outro Blu-ray extra só com com o Making Of que acho que não é muito grande é pouco mais de meia hora acho eu mas pronto é uma edição muito muito porreira e tendo em conta que a outra série que é a anterior extra também é uma excelente série mas está à venda por 50 euros tipo pronto esta até teve um orçamento maior que a primeira é um bocado mais forte que a primeira se bem que a primeira também não é para quem tem coração fraco mas esta aqui é pá pelo preço e pela série que é se fosse outra coisa qualquer eu não dava aliás eu não me dou 20 euros por steelbooks por metal packs por muito bom que o filme seja por muito que eu o queira não dava mas isto aqui é quase o equivalente a ter 5 filmes pelo preço de 1 pronto e ainda traz o Blu-ray extra como dizer que não e pronto chegamos aqui ao final da segunda parte do vídeo de aquisições espero que vocês tenham gostado se gostaram já sabem deixem o vosso gosto de malandro aqui em baixo para ajudarem a divulgar o vídeo porque está sempre aquela que vocês estão a perceber não é aquilo que vocês já sabem se quiserem deixar as vossas perguntas e opiniões é só irem aqui em baixo na zona dos comentários que como sempre nós podemos trocar umas ideias e eu obviamente irei responder e acho que é tudo para este vídeo vamos pedir vocês até ao próximo e até lá tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti